olá seja bem vindo ao curso 100% online meu nome é Gonçalo Alves e hoje nós vai abordar aqui uma ferramenta que utilizo é para editar minhas capas de fundo enfim o meu perfil nas redes sociais né por exemplo o facebook youtube e é é por onde eu passo nas redes sociais por não vai passar vai precisar utilizar essa ferramenta aqui tudo bem então ele se chama-se pote skype lá vai que abrir o pote skype certo mas vem aqui em pote skype abre ele aqui abaixo do vídeo vai estar o link para você está baixando é o pote skype certo é é simples e fácil de baixar correto é uma ferramenta que eu utilizo diariamente certo então é aqui essas essas ferramentas aqui nesse vídeo aqui não vai dar para mim explicar tudo né todas elas então aqui eu vou te explicar só o básico né a ferramenta que eu utilizo direto para mim até editando minhas fotos né minhas capas de fundo e fazendo um projeto profissional é dos nos meus perfis das redes sociais é relacionado ao nicho de trabalho é ao nicho que eu estou trabalhando certo então vamos lá aqui quando você abre o seu aí você pode vir pelo aqui ou você pode vir pelo aqui correto então nós vai vir pelo aqui certo nós vem pelo aqui ó é editor em lotes certo você vai clicar aqui editor em lotes vai abrir que essa janela aqui certo e aqui é onde nós pode editar nossas fotos aqui onde vai estar a foto né solte a sua foto aqui e aqui do lado vai abrir as páginas né as páginas é as pastas que você tem no seu computador aí é no caso aqui a área de trabalho e tal e então aqui já tem já tem uma foto aqui que eu já editei para o meu é o meu twitter né aqui é simples se sua foto vem pra cá dependendo da pá é da pasta que você abrir aqui do lado esquerdo que eu estou passando o ponteiro do mouse aqui né se você abrir aqui vai vim vai vim várias várias imagens aqui né então eu vou aqui foi uma foto já que eu editei aqui ela aparece normal mas ela tá editada é só arrastar e soltar aqui dentro certo é só você vir aqui com seu ponteiro do mouse em cima dela pressiona o botão esquerdo e e arrasta aqui para dentro aqui está né já está bem editada né está bem editada mas na verdade eu quero o que eu quero passar para você é você é usar todas essas ferramentas aqui certo então aqui quando você clicar em editor em lotes você vem aqui em adicionar certo pronto vai abrir aqui uma é uma caixa de imagem né com as pastas com as pasta do seu computador né na casa que na área de trabalho que eu vou procurar minha foto lá na área de trabalho aqui está ela eu clico aqui em cima dela e venho aqui em abrir só que essa aqui já está editada vou excluir ela para excluir aqui nesse jim aqui ó nesse aí eu venho aqui em adicionar novamente e eu venho aqui nessa foto aqui né que está totalmente editada também né porque está salva né mas vamos vamos limpar ela aqui para me ensinar como que você vai editar ela aí tá vamos limpar ela aqui certo é só vim clicando aqui certo e vamos limpar ela aqui para você ver como é que nós vamos editar ela aqui tá pronto está totalmente limpa né então a gente vai começar aqui por essa ferramentinha aqui ó por essa ferramenta aqui sem sem moldura se você quiser por uma moldura uma coisa mais né mas elegante você pode botar uma moldura ó como é que ficou né fica com essa moldura bonitinha aqui ó né deixa eu dar um zoom aqui para você ver aí ó fica assim tá fica totalmente assim tá deixa eu tirar o zoom novamente e e aqui tem várias molduras se você clicar aqui procurar as molduras que você quer tem várias molduras tem essa moldura aqui também ó como é que fica aqui ó deixa eu deixar o zoom e no zoom fica melhor tá então aqui ó se você quiser procurar aqui é só virava no botãozinho de rolagem aqui ó tem várias molduras se eu quiser botar uma moldura que nem essa já com efeitos em padrão aqui ó certo mas como minha foto é uma foto para trabalho né um trabalho profissional eu ponho sem moldura certo eu ponho ela assim ó certo então quando você for também editar sua foto aí você vai escolher aí tá então aquela largura que tá de novecento por cento é por mil e cem né a a largura novecento e altura por mil e cem tá ótimo caso você queira diminuir aí a sua foto é só você ligar nessa carinha aqui ó só você clicar nessa carinha aqui em vir aqui ó e reduzir mais longo comprimento e tal né por exemplo eu quero ela aqui com 300 300 piques né então vou reduzir ela aqui para 300 piques certo né e aqui ela vai ficar com 300 piques se eu quiser por ela aqui com 100 piques eu posso por ela também com 100 piques certo mas o correto mesmo é deixar ela na na no tamanho original tá tamanho original então nós vem aqui em ajustar largura isso e aqui está né aí se você quiser aqui ó você volta aqui em ajustar a largura aqui ó você pode editar só clicar aqui dentro né é totalmente editável ó certo se eu quiser botar aqui uma 200 certo aí eu volto aqui em altura né se eu quiser por altura aqui por por 100 né eu ponho 100 né e pronto aqui vai ficar por 100 aqui mas o correto mesmo é 900 tá vamos botar aqui 900 de de largura vamos botar 900 de largura por 1100 de altura tá então é aí você vai vendo aí onde que se encaixa vai se encaixando aí seja criativo tá então vamos lá bom aqui está a foto né ela tá sem coça tá tá morta aqui vamos vamos dizer isso né aqui nós está no início né e e se você também quiser fazer aqui aplicar margem ao redor da foto você pode só vim aqui clicar nessa caixa que marcar ela aqui ó ela fica arredondada ó ela fica arredondada ela mata os aqui ó ela mata os cantos aqui ó certo então se você quiser tirar também é se você quiser modificar é só clicar aqui e vim aqui ó aqui ó é acordo de planos de fundo você pode alterar também pode botar um verde pode a margem você pode deixar é pode diminuir ou aumentar que a margem certo vou deixar com 27 acima que não vai mexer que não mexe nada também certo está com 26 agora aí é que é espessura a gente pode deixar com 2 ea cor que a gente pode mudar também pode deixar um amarelão e ok aí como é que fica tá como é que fica aqui ó certo como é que fica mas o nosso o nosso objetivo aqui é é é aprender fazer a coisa correta tá se é pra você fazer uma foto bonita assim pra sua casa e tal mas para trabalho não precisa essas coisas tudo não tá então é só desmarcar aqui pra tirar as coisas que eu fiz ó marcou aí volta normal aí desmarcou e volta normal certo agora depois que nós já fez aqui a sem mudou e tudo aí não vem aqui em filtros mas vem filtros agora não vai editar foto para foto começar a ganhar a vida que aquela tá morta né então não vem aqui aplicar filtros né opa ela já deu uma melhorada que já deu uma vivada aqui mas porque é que eu deixei tudo configurado né aqui eu deixei tudo configurado mas vamos lá vou deixar tudo em branco né vou deixar tudo em branco quando você abrir o seu aí vai ficar tudo assim tá vai ficar tudo em branco assim tá a foto vai a foto vai vai perdendo a vida você pode perceber que ela tá mudando aqui ó totalmente aqui certo ela tá mudando vou deixar no zoom porque que as coisinha que o os menuzinho aqui é pequenininho né e eu vou deixar vou deixar em branco aqui certo aqui não tem mais como já tem chiquinha certo e aqui vamos deixar tudo em branco tá vamos deixar tudo em branco pra mim explicar passo a passo tá eu espero que o vídeo dê pra mim explicar tá então aqui a gente a gente deixa tudo em branco assim porque fica melhor pra mim explicar tá pronto tá tudo em branco tá quando você abrir o seu aí vai ficar assim ó presta atenção aqui ó também sem cor certo fica morto aqui aí você que vem aqui aplicar filtro pronto aí você vem aqui em alto nível você põe aqui um nível que alto e vai vendo como é que sua foto vai ficando tá mudando certo ela tá mudando aqui certo aí você vem aqui ó como é que ela tá agora vem aqui na vem aqui em alto contraste né mas põe aqui eu gosto de pode pôr aqui é intermediário certo pra ficar assim ó já começou a ganhar vida já certo aí afinar foto eu gosto de deixar mais mais pra dois tá começou dá uma melhorada certo é correção de contraluz né eu também gosto de deixar é 50% aí uma melhorada deixa só 50% porque se você por 100% ela vai ficar muito ela vai ficar muito é eu vou por 100% aqui pra você ver como é que ela fica ó deu outra melhorada mas ela fica meia fúziga né mas vai só uma demonstração vamos lá o vídeo ficar muito grande melhorar o melhorar o contraste você vem aqui se quiser por alto se põe alto eu gosto de por alto também ficar bem destacado mas também destacado você pode pôr baixo né pronto fica assim ou você pode pôr na cor mesmo de intermediário né fica assim e aprofundar então na aprofundar eu gosto de pôr sempre aqui no também no no alto né aí ó eu gosto de pôr no alto para ficar uma foto bem bem viva né eu gosto agora você que escolhe aí tá então aí se você quiser por médio também ela vai ela vai ela vai ajeitando certo então é isso aí é eu espero que que te ajude se que tá o brilho brilho eu gosto de pôr também se você pôr um um brilho alto vai ficar assim vai ficar muito acesa né então eu gosto de pôr um brilho médio pronto ficou maior né agora presta muita atenção na roupa que você tirou a foto porque senão ela fica assim ó embaçada então aqui no brilho aqui se presta atenção e nesse brilho eu ponho sempre baixo dá uma melhorada né é escurecer eu ponho aqui mais ou menos médio né aí ó para dar uma escurecida mais elegante né ou você põe mesmo baixo né aí a brilho novamente então no brilho aqui mas aqui é o brilho o brilho de de menos para 2 de mais para 2 mais para então deu uma melhorada né e contraste de novo né eu ponho é também número tá eu ponho aqui mais para mais para 1 pronto deu uma melhorada é a vi é descolorir a foto eu também não gosto de descolorir muito não ponho menos para 2 dar uma descolorida melhor né é avivar a foto avivar a foto eu ponho eu ponho um pouco do alto opa desculpa ficou muito alto eu ponho intermediário para foto ficar assim ou eu ponho baixo certo eu ponho baixo a foto vai ficando assim ó vai criando vida ou eu também conforme eu vendo eu estou vindo fazendo a configuração de cima de cima para baixo às vezes nem precisa tá é agora estilo em filme né em cinema né eu eu ponho cinema médio eu gosto de pôr um cinema médio né ou mesmo cinema baixo tá pra ficar assim ó entendeu aí é é vinheta vinheta aqui eu gosto de pôr o jogo da velha 1 2 pronto aí ó deu uma melhorada viu pronto a foto tá com a vinheta tá com design aqui ó você pode ver que tem um design aqui ó certo e pra você brincar aí brinca aí faz que nem eu foto antiga vamos lá eu ponho aqui uma foto antiga que dá da idade do papai ó como é que ficou da idade do papai se eu quiser pôr uma foto da idade do vovô né eu ponho também antiga 2 e que eu posso pôr da idade do vovô ó da idade do vovô a fotografia que a gente olha a gente no binóculo lembra nós acendendo o binóculo né lembra então e aí você vai você vai você vai trabalhando tá pra voltar tudo aqui ó tem um espaçozinho em todos esses botões aqui tem espaços em branco tudo que você fizer se eu quiser deixei no 1 aqui ficou uma foto aqui da idade da vovó aí eu quero não mas não ficou bom você vem aqui no espaço branco aqui sem nada e clica nele e volta normal tá e aqui é se você quiser deixar a foto como você quiser ó né é sépia né de desfoque né a foto fica assim desfocada né é delitar a foto fica assim agora deixa eu só tirar aqui para você ver uma ferramenta por uma tá eu vou fazer isso pronto vamos aqui em sépia como é que fica ela fica meia fússica preto e branco da época que o pé jogava na seleção do brasil e aqui em desfoque né se dá uma desfocada a pessoa quase nem vê a foto certo e aqui em deletar né se dá uma impressão que a pessoa tá com a cirurgia plástica nesse momento certo então nossa foto já tá editada aqui pelos botões pelos botões aqui de do filtro né a do alto nível até a a o jogo da velha que a vinheta né essas fotos antigas que é só se você quiser brincar fazer alguma brincadeira aí e tal né mas aqui nós está no 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 projeto de um é de um trabalho profissional então vamos aqui bom aqui no início que você entendeu né nós passamos já por aqui aqui você entendeu certo nós estamos aqui em filtro agora nós vem aqui em objetos agora aqui em objetos é o seguinte você clicou aqui no botão objeto aí aqui vamos desmarcar isso aqui é aqui ó você vai ter a opção de colocar uma duas três quatro foto correto as imagens tem que ser j jpg certo então nós vamos clicar aqui na primeira foto certo nós vem aqui nessa é nessa borrachinha aqui eu cliquei errado nessa borrachinha aqui ó nesse menuzinho aqui vai clicar em foto certo e nós vem aqui nós vem aqui nós vem aqui nós vem aqui em download ó lembrando que essa caixinha de imagem aqui tem várias já várias pastas sua aqui nós vem aqui em download onde tá meu né onde tá minhas pastas então eu vou colocar essa imagem aqui não foi porque a foto 1 não dá mais certo não tá dando mais certo mas vamos colocar aqui na área de trabalho não deu certo vou te explicar porque tá porque eu já editei salvei mas vamos ver se isso aqui vai dar certo também não deu certo vamos na foto vamos na foto 2 vamos na foto 2 pronto a foto 2 aqui está né agora vamos excluir aqui vamos você vai abrir aí e vai você vai abrir uma dessas fotos vamos tirar essa foto aqui você vai abrir essa foto ela vai ficar assim aí você vem aqui ó você vem aqui você vai pôr outra foto em cima dela tá mas vem aqui em foto agora sim vai dar certo aí se você quiser pôr uma foto lá ó minha filha não é isso não o que que eu tô fazendo o que que eu tô fazendo essa porcaria pronto então nós vamos botar outra foto aqui em cima aqui ó você vem na foto 4 aí quando você começa aí não é você pode clicar em dar de 1 até a 4 que você vai começar e não vai tá tudo salvo tá então você pode remontar aqui ó vem aqui ó agora vai dar certo vem aqui vamos supor que eu quero botar quero botar agora essa foto aqui pronto e aqui está ela certo a mas tomou a foto toda não não se preocupe que nós vamos diminuir ela para diminuir ela você vem aqui ó nesse íconezinho aqui e arrasta o teu rato aí o teu mouse o meu mouse vem aqui calma vai dar um pouquinho trabalho tá certo você vai diminuindo ela é porque o o o o paninho que segura meu mouse aqui ele tá já tá bem velho e não tá mais deixando o mouse escorregar em cima dele pronto e nós diminuindo o tamanho que a gente quer aqui tá que é só uma demonstração aqui tá então eu como eu sou apaixonado por tecnologia vou dar uma diminuída aqui certo vou dar uma diminuída bem aqui sou apaixonado por tecnologia eu gosto de tecnologia aí é você que decide aí tá eu vou deixar mais um pouco menor isso muito bem aí você vem aqui na lateral aqui ó e dá uma ajeitada nela aqui tá dá uma engajada nela que como diz o um amigo meu um amigo meu adrianos ramo certo e agora vamos ver como é que vai ficar vixi ficou muito bom ficou muito bom agora nós já vem aqui nessa foto na foto 3 né na foto 3 nós pode também adicionar outra foto certo vamos ver se nós vem aqui a do piu piu eu vou pôr a outra foto né vamos supor aí que você você vai trabalhar com vendas né então você vai botar uma foto aí agora nós vamos com uma foto do twitter não se preocupe quando aparecer essa é uma foto em cima da outra tá você pode vir aqui ó da outra diminuída certo leva ela pra cá leva ela pra cá leva ela pra cá o meu rato aqui não tá muito bom não meu mouse não tá muito bom não traz ela pra cá se quiser deixar né eu eu deixo ela sempre assim e agora nós vem aqui em texto nós vem aqui no texto 1 e já aqui está ó aqui está ó siga-me certo então pra mim editar esse nome aqui depois que você clicar em texto vai ficar assim ó deixa eu só te explicar vai ficar assim ó então aqui eu vou apagar eu vou deletar pronto vai ficar assim ó quando você clicar lá em texto lá tá quando você clicar em texto essa essa caixinha não vai abrir automaticamente você clica aqui nesse lápis nesse lápis aqui ela vai abrir aqui do lado esquerdo você ajusta ela aqui pra você escrever e aqui dentro aqui onde você vai escrever ó aqui dentro aqui onde você vai escrever tá aqui ó onde você vai escrever tá então eu vou deletar aqui o nome siga e é só pôr de novo né é só pôr de novo é se siga-me pronto aí é só vim aqui aí aqui no texto no texto né no texto não vai passar por aqui de novo deixa eu só voltar aqui que não vai passar por aqui de novo pronto aqui se você quiser dar uma ajustada no texto ó você pode dar uma ajustada ó você pode levar ele pra onde você quiser ó quando ele apagar assim ó que não tiver mais você clica em cima que ele volta tá aí você põe aqui aqui ó bem ajeitadinho bem engajado né aí siga-me com sombra e tudo ó né tá perfeito perfeito agora se você quiser escrever alguma frase aqui alguma mensagem alguma coisa para as pessoas né tá tá te identificando melhor do que você gosta e tal aí não vem aqui novamente aqui em texto não vem agora em texto 2 e aqui está né isso aqui já tá também escrito que foi o que escrevi vai ficar tudo salvo mas lembre que você pode iniciar viu você pode iniciar você vê nesse botãozinho que iniciar que você vem você vai apagar tudo deletar tudo tá muito bem e aqui você pode mudar também essa cor aqui ó se você quiser que eu fazer uma cor preta né se quiser uma cor preta aqui ó só você vim aqui ó clicar aqui nessa nesse xadrezinho aqui ó aqui eu deixei na cor branca mas eu quiser deixar xadrez eu deixo xadrez ó se eu quiser deixar preto eu deixo preto né a capa de fundo aqui o que quiser deixar aqui eu deixo na capa de fundo aqui tá então eu sempre gosto de deixar em branco assim para tá melhor a visualização tá então vou clicar aqui de novo aqui ó nesse coisa aqui e agora eu venho aqui no texto 2 clico no lapisinho e aqui está o texto que eu editei então eu gosto que faço quer trabalhar com internet marketing e tal e etc e aqui tá saiba que o dinheiro não é tudo e tal e etc escrevi essa mensagem aqui certo escrevi essa mensagem aqui e agora que vamos voltar aqui eu vou deletar tudo vou tirar tudo pronto o texto vai vai estar aqui tá ele tá aqui ó agora aqui é o formato das letras certo eu vou só escrever aqui alguma coisa aqui em cima para você ver certo agora aqui ó nós temos aqui o formato da letra aqui ó aqui ó nessa nessa caixa aqui ó vamos botar aqui uma letra que vamos começar por essa eu quiser ó como é que fica ela vai diminuindo certo ela vai ajeitando aí ó eu quiser botar aqui ela fica grandona formato da letra aqui tá quiser botar assim também ó como é que fica certo eu quiser e aqui tem tem vários 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 ó como é que fica ó da hora né entendeu então se eu quiser por assim também ó da hora jeito que você quiser escrever você pode tá do jeito que você quiser escrever você pode tá e para aumentar a letra e aumentar vamos 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 supor que você quer escrever um nomezinho tá pequeno né Gonçalo tá pequeno aí você vem aqui para aumentar tá ele te dá tal opção até de 100 ó como é que fica grandão não certo aqui ó eu gosto de botar sempre 26 20 né aí eu gosto de botar assim né e aqui você escreve o que você quiser tá ó você vai diminuindo ela vai diminuindo lá tá vou deixar aqui no 40 no 40 né eu vou deixar mesmo no 50 para você ter uma visão melhor aí o que que eu vou fazer tá então aqui você pode centralizar tá eu posso deixar ela para a direita ou posso centralizar eu posso deixar para a direita ou para a esquerda tá e aqui é pode deixar negrito pode deixar negrito pode deixar negrito pode deixar entálico ou pode deixar sombreado sombreado essa barra aqui ó certo que aparece aqui embaixo aqui para desfazer é uma coisa que você fez aqui no texto é só você clicar de novo aqui em cima aqui que ele sai tá e vamos escrever mais alguma coisa aqui né vamos escrever mais alguma coisa aqui que eu vou explicar direitinho sou eu muito pronto agora aqui você pode deixar o que você quiser agora aqui ó se você desmarcar aqui vai ficar assim tá vai ficar assim certo ela vai mudando ela ela fica com tipo tipo slide né aí se você quiser aí você deixa vertical certo e se você quiser também dá uma afinada também uma escurecida uma clareada na na letra aqui ó para é e para cidade tá eu deixo sempre assim que eu acho melhor tá e aqui é contorno né o no 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 da letra aqui o se vê que tá vermelho aqui que também tá vermelho então vamos trocar aqui a cor do contorno vou botar aqui um azul com verde aí como é que ficou certo e aqui você pode deixar o contorno no texto ou você pode deixar assim certo você pode contornar só que deixar em branco aqui certo ou você pode contornar o texto também fica ainda melhor ainda aqui você pode aumentar que a margem aqui ó ó ó ó certo beleza aí aqui eu não aconselho você mexer também não porque é que nem precisa não se você quiser por sombra né eu sou muito a eu também gosto de pôr sombra desculpa eu gosto de pôr uma sombra boa que também eu gosto de pôr tá azul lá e aqui eu deixei preto né o que combina mais certa que também se pode escrever na colar e deixar uma sombra que você quiser amarelo que se quiser vai ajeitando a sua lá eu posso deixar um verde certa sombra é muito bom isso é muito bom eu tava esquecendo vou deixar uma sombra aqui tá e é para esquerda para direita e tal e centralizar isso aqui não sei que você pode fazer tudo aqui em cima aqui tá bom agora é só vim aqui em ok aí aqui você pode também deixar deixar do jeito que você quiser né beleza deixa eu só só voltar lá de novo olha só você está clicando com o botão esquerdo aqui em cima aqui ó essa caixinha volta de novo aqui outra coisa é o curso aqui vai ficar batendo aqui né agora pra você pra você escrever pela aumentar é o contrário tá deixa eu só te explicar aqui deixa eu só trazer ele pra cá onde nós começou é só clicar aqui em cima aqui ó ficar clicando que ela aparece tá aí você clica aqui ó você vai trazer esse cursor pra cá pra trás certo na setinha do seu teclado aí ó traz pra cá aperta enter ela vai descer e aqui vai pra cá ó e aqui volta pra cá certo e agora você com a setinha pra cima você põe o cursor pra cima e escreve né escreve o que você clicar e assim sensivamente se você trouxer pra cá de novo e dá um enter e a setinha pra cima certo ou também você pode clicar com o seu mouse aí ó pode clicar no seu mouse pode trazer o ponteiro do mouse pra cima aí e aí você vai digitando aí ó é entendeu e aí vai ó vai e vai digitando igualzinho aí pronto agora pra você dar ajustada aqui no 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 se tiver muito grande lá e você tá como é que tá tá apanhando muito aí é só você vir aqui ó e dá uma diminuída aqui ó só dá uma diminuída aqui ó ô mas quando a gente não quer tu aparece aí ó só dá uma diminuída aqui ó porque o meu rato o papelzinho que segura meu rato aqui não tá muito bom meu mouse certo então é isso aí ó né é é só clicar aqui de novo tá é isso aí ó só clicar aqui fora fica aí pronto e agora nós vai levar essa foto né nós vai vai salvar essa foto é no nosso ambiente de trabalho certo nós vem aqui em salvar foto atual vai aparecer aqui essa essa outra janela aqui é simples é só você marcar sua foto aqui né e vem aqui bater aqui na área de trabalho aqui certo e ok e vem aqui em salvar certo subscrever né e agora vamos lá procurar a foto aqui e aqui está ela certo e aqui está ela pronto agora não vai fechar aqui certo e agora nós vai aqui você pode muito bem né você pode muito bem é deixar preto né deixar branco ou deixar xadrez ou deixar um pouquinho assim né eu gosto de deixar eu deixo um pouco bom por youtube eu levei por twitter eu levei assim eu levei essa imagem de aqui preta aqui preta aqui tá mas aqui ó você pode deixar branco tá então vamos deixar branco né vamos deixar branco aqui e agora aqui eu vou precisar ter uma tem uma imagem de fundo aqui para design né vamos botar aqui uma imagem de fundo aqui para design deixa eu só só vim aqui em ambiente de trabalho vamos supor que eu quero só que é só uma demonstração né eu quero botar uma foto lá para o ambiente de trabalho aqui para uma imagem de fundo pronto aqui é só uma imagem de fundo ó mas deixa eu aqui é só uma imagem de fundo aqui vai ser uma imagem de fundo tá então aqui você pode também aqui você pode é é é ajustar aqui a largura na imagem ela tá com 237 piques você pode deixar ela com é 600 piques certo certo na largura na largura como é que ela vai ficar certo entendeu aí aqui também você pode é é e você pode vir aqui ó e deixar assim ó do jeito que tá aqui ó né pomodoro do jeito que você quiser aqui tá entendeu aqui também você pode deixar ela tá com 255 piques né 305 piques ó Unidos agora tem 304 piques né km de fundo com 157 piques né representative lá no supernormal de fundo aqui já montando aqui pra você arredondar é só você vir aqui de novo e ó ela vai arredondando ó ó ó ó ela vai fechando ó ó ó ele vai fechando ó ó mas deixa eu tirar o zoom para você ver melhor tá então aqui ó se eu estou diminuindo aqui ó só ficar só apertar aqui ó nessa nessa setinha aqui ó ele vai zerando pronto beleza perfeito é que já tá ficou definida aqui aqui tem né tem tem abaixo acima e tal é distribuir as as mesmas as mesmas margem né se você quiser aí fica bom aqui ó né aqui fica um design até melhor deixa eu só puxar pra cá pra você ver é só um design até melhor aqui certo e agora nós vai por aqui um o nosso perfil aqui tá que nós editou aqui tá bom então aqui é só nós vim aqui aplicar aqui e nós vim aqui em aqui embaixo aqui ó deixa eu voltar o zoom vai vem aqui em objeto novamente aqui na mesma coisa e nessa figurinha aqui imagem certo mas vem aqui imagem lembra que a foto nós editou foi lá para trabalho vamos ver se nós achar aqui e aqui está ela pronto aqui está ela é só aplicar ela vai vir pra cá tá esse aqui ó de jeito tá aqui tá aqui você deixa só clique em ok pronto ela tá aqui né aí aqui você pode trazer ela pra cá trazer ela pra cá certo agonçalo mas ficou grande sim e aqui tem as ferramentas para nós diminuir aqui um pouco é que meu meu papel aqui onde o meu maus pronto vai diminuindo ela aqui de novo mais um pouco diminuir aqui mais um pouco certo trago ela aqui pra pra ficar bem centralizado aqui é só uma demonstração e você fazer o que você quiser aí tá vou deixar bem bem engajada aqui na na barra lateral se eu quiser dar uma alongada pra baixo aqui eu também posso certo quando desaparecer essas ferramentas que ajusta aqui é só você clicar em cima que tá lá de novo tá beleza e aqui dependendo de onde você for levar aqui é só clicar aqui tá dependendo de onde você for levar aqui você pode até por um texto aqui ó dependendo de onde pra onde você for levar você vem aqui em texto tem duas maneiras de texto aqui ó tem esse texto aqui que a mesma coisa tá mesma coisa só você vim aqui agora e tirar isso aqui que ele fica assim né e você pode escrever aqui certo trazer essa caixa para cá para ficar mais perto e agora é só centralizar ficou centralizado vou para a direita vou por cento de novo e pronto é só brincar aí tá só brincar perfeitamente agora se você quiser aqui também tem como se arrastar para você quiser quiser por aqui quiser por aqui ó certo o vídeo está com 40 minutos certo mas ainda bem que já acabou a aula né então aí aqui você pode brincando aqui ó lembra de uma coisa tudo que você fizer tem como você desmanchar tudo que você fizer tem como você desmanchar aqui é só clicar aqui fora e ficou o nome bem bem bonito senhor deus gonçalo sou sou eu muito é só nossa demonstração né tudo mais tudo bem tal e agora você pode deixar também preto né o fundo preto você pode deixar o fundo xadrez você pode deixar o fundo assim você pode deixar o fundo branco certo aí é só vem aqui em salvar você vê quem só vai você vai escolher como é que você quer salvar a sua a sua imagem lá né se você quiser salvar na área de trabalho é só você clicar aqui né e vai para de trabalho tá lá para de trabalho só você vem aqui e pronto foi lá para de trabalho a sua imagem né e vamos ver se foi mesmo né vamos ver se foi mesmo ela deve tá aqui tanta coisa aqui na minha área de trabalho que eu vai dar trabalho para achar mas ela tá aqui tá bom eu espero ter te ajudado né você pode salvar em área de trabalho criar uma pasta isso aí é um processo simples acho que todo mundo sabe criar uma pasta né e eu não tô achando ela aqui no meio que o zinco no meio aqui tão pequenininho aqui mas ela tá aqui tá então eu te agradeço de novo mais uma vez né espero que essa aula tenha sido útil para você começar aí o seu perfil de maneira correta uma maneira profissional maneira bem elegante uma coisa diferente dos de dos outros né então um abraço e até a próxima vídeo aula ok tchau tchau